Meu Deus, vai ser aqui que vão fazer a festa? Vai sim, aqui mesmo. Tá bom, eu acho que já participamos. Por que não vamos embora? Eu acho que seria muito indelicado se nós sairmos deste momento, Leandra. Mas você não está pensando em conviver com essa gente, não é mesmo, Oswaldo? Sim, e parece absolutamente divertido. Por que não? Claro. Eu não entendo por que estão criticando eles tão duramente. Bom, por favor. Porque, perdão, você também quer ir, Vitória? Não, 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 mas é claro que não. Nunca neguei meu passado humilde. Além disso, quero falar com o Max. Não o vi na saída da igreja. O Max foi embora, Vitória. Teve uma discussão com a Maria desamparada e teve que ir. Essa moça encontrou consolo muito rápido. Olha pra ela, se divertindo muito com o fotógrafo. Vitória, por favor, não é o que está pensando. O Alonso e a Maria desamparada são apenas bons amigos, só isso. Por favor. Só você e o Max que essa menina consegue levar no papinho dela. Eu sabia, sabia que essa moça não era boa para o Max. Vitória, Vitória, por favor, não confunda as coisas. Não, não, não. Está mais claro que água. Mas ela vai me ouvir desta vez, ela vai me escutar. Vitória, Vitória, por favor, não faça nada do que possas arrepender. Por favor. Calma, além disso, não é o momento nenhum, Luca. Não, não, não. Sinto muito, Heriberto. Eu sinto muito, mas peço por favor que não se meta nesse assunto. Vitória, por favor, Vitória. Você não tem vergonha. É uma oferecida. Jura amar o meu filho e se envolve publicamente com o primeiro homem que aparece. Senhora, o que é isso? Por favor. Eu disse que não ia permitir que voltasse a me insultar. Princesa, princesa, não se ganha nada com discussões. Por favor, fique calma. Eu peço que a senhora entre na minha casa se quer de uma vez por todas esclarecer nossa relação. Não, 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 não. E se tiver o naufragio de um sentimento seria um velero na isla de tus deseos. De tus deseos. Quando me enamorou, quando me enamorou, quando menos, menos, pero me enamorou, se detiene o tempo, me vem o alma ao corpo. Quando me enamorou, quando menos, 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 menos. Sinto que esta vez Mi coração Se regalou a tus besos E já não é meu Vivem tus deseos Como luz e obsesão Nunca diria que não A estar contigo Sinto que não há outra Solução Porque me envolviu Um amor maravilhoso Juro que em meus sonhos Eres tu tentação Mujer que enamorou Cada latido Te dou o meu amor Para que hagas O que queres de mim Porque estou enamorado E desarmado junto a ti Te doi mi vida Porque quero hacerte sentir Que te quiero demasiado E não me puedo resistir E é assim Não se tem o controle É estar enamorado Quando manda E desarmar no ser Pero hoje Ganaré Encontré La salida Volveré A creer A vivir Sin mentiras Soñaré Otra vez Otra vez Como aquellos días Cuando te encontré Cuando yo te amé Cuando tú también Me querías Teu você Oh 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 Ah Oh Oh